Eu tenho a boca que arte como o sol, o rosto e a cabeça quente Ô Madalena, vou-me embora, agora ninguém vai pegar a gente E minha viola é um pedaço de pão, esconderia de uma aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena Não chores não querida, esse deserto finda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos Ai não chores não querida, esse deserto finda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos La 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 la, la 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 Eu tenho a boca que me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos